Muito bom dia, muito bom, né, às sextas-feiras a gente com essa notícia maravilhosa do Covid, a gente tem trabalhado para isso e a gente vai dar continuidade nessa semana, trazendo mais um gerente do varejo para falar um pouquinho o que ele tem feito no dia a dia, quais são as ações, o que ele tem feito para promover o clima, o que ele tem feito para trazer mais produtividade para os colaboradores da equipe dele, né? Então, hoje quem vai falar com a gente um pouquinho é o Josiel Miguel da Silva, ele é da filial 384 de Buritis, Rondônia, ele tem 29 anos e ele vai fazer aniversário agora, domingo, então já adianto, Josiel, parabéns, felicidades, e ele tem seis anos de casa e seis meses, ele tem de gerência atual seis meses, que está nessa filial, que também está aberta há seis meses, então ele recebeu esse novo desafio. A população estimada de Buritis é 41 mil habitantes, ele tem na filial dele um quadro de 14 colaboradores e também de parceiro de negócio quatro pessoas, né? Quatro colaboradores. O faturamento médio da filial dele é 247 mil, então eu conversei um pouquinho com o Ronildo, ele tem desafiado, né? Muito essa filial, uma filial que está em crescimento, eles têm bastante expectativa lá, né? Para filial de Buritis, ele também lá em Buritis a gente tem mais uma outra filial, que é a filial 74, então só lá em Buritis, né? Na 74 a média de faturamento é 1 milhão e 500, e mais o faturamento da 384, né? Então, o tanto que a gente tem faturado só lá na cidade de Buritis, Rondônia. Então, que a gente possa, né? Assistir um pouquinho o vídeo do Josiel, que vai contar um pouquinho para a gente como ele tem feito o trabalho dele, o papel do gestor e o papel do liderado dentro do ambiente de trabalho. Olá, muito bom dia, sou o gerente Josiel, da filial 384 Buritis, estou na empresa há 6 anos e 6 meses, comecei na filial 74 como vendedor, trabalhei 6 anos e há 6 meses eu estou aqui na 384 como líder e treinador. Falar um pouquinho do nosso ambiente, do nosso dia a dia, do clima organizacional, da nossa filial, da nossa unidade, e como é importante o papel do líder e o papel dos nossos liderados, para a gente construir junto esse ambiente agradável, esse ambiente que a gente possa receber o nosso cliente com muito carinho e fazer excelentes negócios, realizando sonhos dos mesmos. Falando um pouquinho do nosso dia a dia, a gente tem muito bem definido o que a gente precisa fazer no nosso dia, eu gosto de transmitir isso com muita clareza ao meu time, que eles possam entender e executar de forma que o resultado aconteça. Eu não posso talvez só passar para eles e vamos ver o que vai dar. Não, a gente sempre planeja o nosso dia, eu gosto de chegar de manhã cedo na loja, ver como estão nossos números, o que eu preciso fazer naquele dia, quais são as ações que a gente vai fazer juntos para conseguir conquistar o resultado da meta diária, e sempre focando aí na loja, ver como está a nossa loja, se está em um ambiente realmente agradável, se está em uma loja vendedora, uma loja que o cliente vai entrar, ele vai encher os olhos, ele vai querer ficar naquela loja, ele vai querer comprar em nossa loja, para a gente fazer aí negócios que ele possa sair satisfeito e muito feliz da nossa filial. Então, a gente precisa deixar uma loja aí sempre muito bem organizada, na questão do etiqueta tag, promoções que está no dia a dia, eu não posso nem ter um produto que está com uma promoção e está com um cartaz diferente, isso nem eu não posso deixar. Então, a gente sempre cuida muito bem disso e eu tenho muita certeza no nosso dia a dia, porque isso ajuda a gente a vender, porque a gente sabe quando tem um produtaço ali que a gente prepara com carinho, a gente mostra para o vendedor como é importante deixar esse produto organizado, uma frente de uma loja bem agressiva, isso vai nos trazer cliente, isso vai nos motivar ainda mais a gente atender o nosso cliente e fazer o resultado acontecer. Então, para isso, durante o dia eu acostumo a acompanhar eles, ver como está o nosso oito passos da venda, como a gente está fazendo, o que a gente precisa melhorar. As oito atitudes vencedoras, a gente tem trabalhado muito em todos os atendimentos, porque eu não posso deixar de usar as oito atitudes vencedoras. Uma atitude vencedora, ela é fundamental para o fechamento da venda, para aquele momento ali que está difícil você lembrar, eu nunca desisto, aquele momento que eu aprendi algo novo todo dia, então isso é fantástico. As nossas atitudes, eu falo para você, quem executa, quem tem ela ali com você, a gente tira, sempre sai muito bem aí nos atendimentos. Então, utilizando muito também o nosso cartão express, porque é uma ferramenta que nos ajuda demais, principalmente a nossa loja, a gente não tem um fluxo agora hoje em dia mais tão alto como a gente tinha há um tempo atrás, então o nosso cartão express, a gente tem aí como nosso parceiro mesmo de buscar venda, de trazer vendas e a gente tem conseguido bons resultados através do cartão express. Primeiro, a gente precisa acreditar. Eu passei isso com o meu time, eu acredito, vamos fazer acontecer, que a gente vai ver como vale a pena a gente ter essa ferramenta conosco. Então, é isso. No nosso dia a dia, a gente fica muito no salão junto com o time, abordando nossos clientes, percebendo aí que você talvez precise de algum suporte e sempre focado em fazer um bom resultado, tanto para filial, é claro, mas deixar o nosso cliente sair da loja muito satisfeito, muito feliz e com sonho realizado. A gente tem muitos clientes que ele vem até a loja, às vezes ele vem comprar um produto e talvez é o sonho dele comprar. Então, a gente tem que estar muito preparado para a gente fazer parte da realização desse sonho desse cliente, que é a nossa diretriz número um. Então, a gente não deixa de sempre buscar o nosso melhor, fazer o nosso melhor. Tem um time que acredita e possa fazer todos os dias o melhor resultado. A gente precisa influenciar e eles sabem o quanto é importante fazer um bom resultado dia a dia. Então, eu tenho um time engajado, que juntos a gente vai para cima, a gente acredita mesmo, sabe que a motivação vem de dentro da gente mesmo. Eu preciso querer, eu preciso acreditar e nós só temos tido bons resultados e a gente quer mais desafios, a gente quer buscar fazer sempre o melhor, tanto para a empresa, claro, e para os nossos clientes. Então, isso é um pouquinho do nosso dia a dia. Estamos aqui juntos, todos por um, todos por vendas, todos pela Gazinha. Muito obrigada, Josiel, por trazer um pouquinho. Então, a gente abordou várias ferramentas que tem no dia a dia dentro da filial. Então, o que eles trabalham, o que as atitudes vencedoras, o que é o processo do estrategista, o cartão express, o que eles têm feito para contatar esses clientes. Então, ele até, no dia que a gente conversou, ele falou sobre a importância de manter um ambiente adequado na loja, chegar todos os dias, acompanhar o time no salão de venda, porque ele disse que a filial é nova, como ele já trabalhava na cidade mesmo de Buritis, uma filial apenas que tem seis meses e eles têm trabalhado todos os dias para ter o melhor resultado, sempre trabalhando engajado com o time, que esse é o papel da liderança, trabalhar juntos, e os liderados trabalhar junto com o líder. Então, é que eles têm feito esse trabalho diário dentro da filial. E também trabalhando proporcionalmente, buscando sim o melhor clima, não só para os colaboradores, mas sim para os clientes ao chegarem dentro da filial. Então, a gente tem bastante, a gente tem duas filiais lá em Buritis, e a gente tem buscado trabalhar, ele falou assim, muito, porque eu tinha clientes de uma filial, trazendo clientes para a nossa nova filial, em outro bairro, mas isso tem para poder contribuir ainda mais com a cidade de Buritis. Então, muito obrigada, Josiel, por ter aceito o desafio, e que a gente possa, no nosso dia a dia, aprender e verificar como que a gente pode implantar várias situações no nosso dia a dia, de acompanhamento, de desenvolvimento e de engajamento do nosso time. Todos tenhamos um excelente dia e ótimas vendas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí